Rapidinhas do Mercado da Bola para você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? O Luan pode retornar para o Grêmio, o Grêmio já tem um plano todo pronto para o jogador, redução salarial, tipo o que o Santos fez com o Lucas Lima, mais ou menos o que o Grêmio pretende fazer com o Luan. Luan precisa acertar a liberação com o Corinthians, abre mão do resto do contrato, de repente pode ser isso, o Corinthians também abre mão desse restante contrato, fazem lá um acordo para deixar o Luan seguir a vida dele e tem que tentar mesmo sempre, tá bom Luan? Boa sorte para você. Rapidinhas do Palmeiras, está no Mercado atrás de um volante, Fernando do Sevilha, veteranão, 35 anos, não fez carreira aqui no futebol brasileiro, saiu do Vila Nova direto para o futebol português e aí fez aquele circuito ali Europa, hoje está no Valência. E o Wallace, aquele ex-Grêmio que está na Udinese, foram os jogadores consultados na última semana. Em compensação, Al Nasser está chegando com uma grana para levar Gustavo Gomes. Ai, ai, ai! O capitão palmeirense pode deixar a equipe por 15 de euros. Parece que o próprio Gomes já deu sinal verde para esta negociação, vamos aguardar aí nos próximos dias. Palmeiras vai precisar ir no mercado para se fortalecer, se perder essa lenda, hein?